O projeto de obra é um dos melhores cozinheiros, como dizemos, reconheço a sabor e a festividade aos nossos sabores, às nossas tradições, que faz da sua cozinha uma cozinha de facto exagerada e de grande gosto. Eu penso que a grande força que o Chef Nova implementou na sua cozinha foi o facto de se manter fiel aos sabores tradicionais do Alentejo e de facto conseguir, através de uma revolução na maneira de conceber a nossa gastronomia, mantendo os mesmos sabores, atrair cada vez mais gente a esta cozinha do Alentejo. O Chef Nova é uma das duas referências da nossa gastronomia. O Chef Nova é uma das referências particularmente significativas neste novo prazo da nossa cultura, que é o Chef Nova. Não, mas volta a surpreender, nesta vez, com o lançamento do livro, dentro dos coentos e colegios. Vou começar a agradecer algumas coisas que algumas pessoas têm que agradecer. Queria agradecer às Corte de Cima também pela amizade que se criou já há vários anos, e era um projeto que estava em mente de fazermos um livro em conjunto. Aplausos 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 Aplausos